O que você acha que a propaganda do governo que sai na televisão falando de obras, falando de realizações, ela corresponde com a realidade que o senhor vê no seu bairro, na sua comunidade? A Dilma? O governo em geral. Então, a governo federal, né? Ah, sim, o que ela fala é o certo. Eu moro num local que todo mundo é proprietário, mas nunca fizeram. O que está feito foi que todos os moradores fizeram. Manilhas, asfalto na rua, nunca teve ninguém que fosse lá fazer. Nós que fizemos. As mulheres frutas se candidatando, mulher pera, mulher melão e etc. O que o senhor acha que esses candidatos têm capacidade, vamos dizer, para legislar, fazer leis, governar? Não tem não ali, não tem não, porque eles querem para ali, as pessoas querem de momento para ganhar o dinhinho deles, né? O dinheiro deles, não é pessoas que têm, ou se candidatar para fazer trabalho, para o Brasil crescer, dar a cultura boa para o Brasil. Ali não é. O meu gosto de pensar não é, só para se engrandecer e não. Isso é, as pessoas que não têm interesse de votar, bota nisso aí. Mulher pera, mulher pera. Você acha então que é um protesto, que o povo não tem saída? Eu acho, com certeza, que é isso. Aquela vez não votaram o macaco-teão aí, não foi votado pra caramba? É um deboche, né? Acho que é deboche. O sistema é um todo, entendeu? É a política, a imprensa que está acumulada, está comprada. Você não vê a imprensa mostrar nada com relação à defesa do povo, do consumidor. Parece que estão ligados à mídia, a eles, entendeu? E o povo que se dane. A própria imprensa está ligada a eles. Você, como cidadão, se for lá na imprensa fazer uma reclamação e pedir, nesse momento aqui, um repórter, eles não mandam. Mas se tiver a mídia, um empresário, alguém ligado, aí vem, vem na mesma hora. Ou então, tragédia. Morreu 20, morreu 30, aí vem na hora. Mas para defender o cidadão na realidade, como um todo, é difícil. Então, já que o sistema é assim, adianta trocar de candidato, trocar de político, trocar de partido? Ou não seria melhor trocar o sistema? Trocar o sistema, com certeza. Com certeza. A população não vote. Passa aí a revolução do voto. Você vota, o cara rouba, mais foda a gente fica. É só. Não vou votar em banido, vou ficar pior do que o que já estou. O senhor vai ser cúmplice, né? Não. Não votar. Se o senhor votar, o senhor é cúmplice. Votar para o cara roubar a nação, rouba a nação. A pessoa continua votando. E eles continuam matando os pobres. É isso. Vota aí de sujeito homem. Como é que é a solução, então? A solução é sair a revolução do voto. Ninguém votar nos governantes. Porque é tudo bandido. Bandido de elite. E aí a comunidade se reuniria e decidiria... Para sair a revolução do voto. Aí a moral dele vai para os pés. E aí consoles... E aí E aí E aí E aí